Vamos lá galera, esta aula de mixagem avançada com 3 ou mais decks é mais uma dica para mostrar para vocês o que pode ser feito se você tem uma controladora ou um mixer que suporta mais de 2 decks, mais de 2 canais. No caso essa controladora Numa QN-S7 III, ela suporta até 4 canais no Serato DJ, então vou mostrar para vocês que dá para acrescentar mais coisas quando você tem um canal a mais para trabalhar. É claro que não é necessário, você não precisa ter uma controladora com 3 canais, você pode ligar um CDJ por exemplo simples numa entrada auxiliar e você vai ter um deck a mais, você pode ligar um sampler numa entrada auxiliar e você vai ter um deck a mais, no caso a gente está fazendo com essa porque ela tem mais de 2 decks e a ideia é mostrar uma mixagem com mais de 2 decks, no caso vamos fazer com 3 decks. Nesse caso de você mixar com mais de 2 decks, eu aconselho vocês a utilizarem uma coisinha chamada Sync, um botãozinho que facilita muito a vida de vocês. Por que? Porque para você controlar mais de 2 decks fica muito complicado fazer isso na mão, principalmente se a controladora for como essa, trabalha com layers. você controlar de um lado 2 decks que é o deck 1 e o deck 3 e do outro lado o deck 2 e o deck 4, então fica complicado você lembrar em qual layer que está, você fica indo e voltando e arrumando o pitch, então quanto menos trabalho você tiver melhor, então use o Sync porque facilita muito. Então vamos lá galera, neste deck eu tenho um house chamado Please Don't Go, desse lado de cá no deck 1 eu tenho essa capela, e no canal 3 no deck 3 eu tenho essa mesma track, Please Don't Go, mas no final dela eu tenho uma outra capela, então eu tenho uma outra capela Please Don't Go, nesse deck, no deck 3, no deck 1 eu tenho uma capela, e aqui eu tenho a mesma versão de Please Don't Go. Vou mostrar para vocês apenas como fazer uma mixagem com mais de 2 canais. A CIDADE NO BRASIL Música 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 No, please don't go Baby, please don't go Baby, you want it Because I love you No, please don't go Baby, please don't go Baby, I love you so I, I want you to Down around the corner I'm gonna miss your love The minute you walk out that door Please don't go Down around the corner I have no mind from now You see them both in front And you want them disappear Please don't go Don't go Where would you be now I'm taking you to stay Baby, please don't go Blah, blah, blah 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 Isso aí, dicas para você fazer mixagem com 3 decks Prestar bem atenção onde você está Fazer com calma E de preferência treinar antes Porque mixar mais de 2 decks ao vivo Acontece de às vezes dar muito certo Mas também acontece de dar muito errado Então, às vezes é melhor você fazer uma coisa meio preparada E fazer bem feito Do que você tentar fazer alguma coisa meio na hora E não dar certo É claro que se você já tem experiência Você consegue fazer com que as músicas combinem legal Evitar fazer um pouco do que eu fiz aqui Que é colocar uma voz em cima da outra Eu acabei ficando um pouco empolgado Mas normalmente não é legal você colocar uma voz em cima da outra Porque mistura tudo Vira uma bagunça Eu poderia colocar também duas músicas batendo junto Duas músicas virando E uma terceira Uma capela num terceiro deck Que também funciona legal Então para vocês verem que a mixagem com mais de 2 decks é possível É interessante também E se você usar o SYNC Fica bem mais fácil E não tem nada Não tem problema algum Em você utilizar o SYNC Para fazer uma mixagem diferente Avançada Beleza? Muito obrigado a todos E até a próxima Tchau 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 Tchau